O item 23 23 é o do André Opa, desculpa 23, 24 é o do André Estão retornando aqui a 7 Existe aqui um pedido de Não, estão retornando ao item 7 Pode ser o 7, pode ser o 1 Vamos seguir a ordem aqui normal Eu vou seguir a ordem normal Doutor Reif Item 1, processo 48.567-68 2014-96 Homologação parcial Do resultado e correspondente A adjudicação do objeto do leilão número 4 De 2015, ANEL Denominado leilão A-3 de 2015 Destinado a contratação de energia elétrica Proveniente de novos empreendimentos de geração A partir de fontes hidrelétrica, eólica E termoelétrica biomassa e a gás natural Inclusive em ciclo combinado Com início de suprimento em 1º de janeiro de 2018 Diretor relator, doutor Reif Barros Em 21 de agosto de 2015 Foi realizado o leilão 04-2015 Leilão A-3 Destinado a contratação de energia Proveniente de novos empreendimentos de geração A partir de fontes hidrelétricas Eólica e termoelétrica A biomassa e a gás natural Inclusive em ciclo combinado Com início de suprimento em 1º de janeiro de 2018 Consoante diretriz estabelecida pela portaria Do Ministério da Vida e Energia A de número 672 de 2014 O montante de energia elétrica Negociado no certame Foi de 58.004-224-800 megawatt-hora Ao preço médio de 188.087 centavos De reais por megawatt-hora Totalizando um valor de 10.955.135.115,24 reais A energia foi comercializada por 29 empreendimentos Sendo 7 pequenas PCHs 3 UTEs Uma de casca de arroz E uma de gás natural E uma de bagaço de cana 19 usinas eólicas Resultando em uma potência instalada De 669.498 megawatts E uma garantia física De 331.970 megawatts média Em 16 de outubro de 2015 Foi publicado o despacho Número 3.503 No qual a Comissão Especial de Licitação Habilitou vendedoras Que negociaram no leilão 04-2015 Responsáveis por 9 Dos 29 empreendimentos Com base no relatório de análise Da documentação de habilitação De 16 de outubro de 2015 E divulgado no site da ANEL No referido relatório Recomendou-se a homologação Do resultado de indicação parcial Do correspondente objeto do leilão As vendedoras que atenderam Aos requisitos de habilitação Estabelecido no edital E após a publicação do despacho Correspondente A habilitação em tela E a fruição Do prazo que trata Do item 17.1 do edital Ou conforme o caso Após a decisão Quanto a eventual recurso interposto Decorrido o prazo legal Não foi interposto Qualquer recurso Contra as habilitações Parciais realizadas pela CEL É o relatório Procuradoria Procuradoria opina Pela homologação E adjudicação Do objeto do leilão 04-2015 Nos termos propostos Pela Secretaria Executiva De leilões Trata-se Trata-se Da análise Da proposta Apresentada pela CEL De homologação parcial Do resultado De adjudicação Do objeto do leilão 04 Do analisado Leilão A-3-2015 Referente a nove empreendimentos Conforme se verifica No relatório De análise Os documentos De habilitação Apresentados Pelas vendedoras Vencedoras Foram analisados Quanto as exigências Contidas na secção 11 Do edital de leilão Assim nos termos Do item 11.4 Do edital O saneamento De falhas Complementação De insuficiências Ou ainda Para correção De caráter formal Foram abertas As diligências Para complementar A documentação Apresentadas Pelas vendedoras Vencedoras Após a instrução Processual Consubstanciada No relatório De análise Da documentação De habilitação De 16 de outubro 2015 A comissão Encaminhou o processo Para apreciação Dessa diretoria Indicando para um total De 29 empreendimentos Atenderam A requisito De habilitação Estabelecido No edital 04 Remanescendo ainda 20 empreendimentos Para os quais Os respectivos Vendedores Apresentam Pendências Em sua documentação Dessa maneira A comissão Habilitou As vendedoras Responsáveis Pelos novos empreendimentos E recomendou A homologação Do resultado E adjudicação Do objeto Leilão 04 2015 As respectivas Vendedoras Para início Suprimento Em 1º de janeiro De 2018 Conforme o caso A comissão Justificou o propósito Informando que As vendedoras Habilitadas Primeiro Atenderam As diligências Da Câmara Comercial De energia Elétrica Da CEL Possuíam Documentação De habilitação Conforme Requisito Estipulado Pela E Estava Adipento Com as Obrigações Intrassetoriais A tabela 1 Indica As informações Relativas Dos empreendimentos Cuja homologação E adjudicação Foram propostas Pela comissão Então na tabela 1 nós temos As sequências De 1 a 9 Mais eólicas A vendedora As respectivas E o percentual Específico Por considerar A recomendação Favorável Emanadas A comissão Julga-se adequada A homologação Parcial Do resultado E adjudicação Do objeto Leilão 04 2015 Denominado Leilão A menos 3 2015 Diante do exposto Do que consta No processo 48.500 0067 68 2014 Dígito 96 Volto Por homologar Parcialmente E adjudicar O objeto Leilão 04 2015 Denominado Leilão A menos 3 2015 Para início De suprimento Em 1 de março De janeiro 2018 Na forma Anexa Da minuta Anexa Do aviso De homologação Aquelas Empresas Relacionadas Na tabela 1 É o voto Em discussão Em votação Com o relator Também voto Com o relator E proclamo Que a diretoria Decidiu Conforme disposto Lido pelo diretor Relator Próximo item Anexa